É tensão, é tensão dentro do ônibus. Bom dia Alagoas, bom dia pra você que acompanha o nosso plantão Alagoas, onde você estiver. Sexta-feira, dia 3 de maio de 2019. Essa confusão aí, que você acompanha, foi registrada lá no bairro do Farol, hein? Foi registrada no bairro do Farol durante a tentativa de assalto desse ônibus. O ladrão apanhou, mas apanhou feio. Ele foi rendido por populares e acabou preso, hein? Teve desespero por parte dos passageiros e não é por menos uma confusão generalizada. No programa de hoje você vai acompanhar todos os detalhes dessa história. O assalto dentro do ônibus que termina mal para o bandido. E agora você acompanha mais um flagrante. A polícia prendeu uma dupla momentos após o roubo do celular de uma menina lá na Ponta Grossa. Fábio Araújo, na tela do plantão, essa história é sua, conta pra gente. Eram por volta das 18 horas e 20 minutos quando militares da Raio 3 RP Rocam de moto na região da Ponta Grossa conseguiram praticamente flagrar um assalto. E foi com agilidade dos militares que conseguiram trazer pra delegacia duas pecinhas carimbadas. Dois assaltantes perigosos na região da Ponta Grossa. Mas quem vai contar melhor essa história é o 01 da equipe da Rocam. Policial, os senhores estavam em rondas na região da Zona Sul, ali na área da Ponta Grossa. E era uma menina que estava sendo assaltada. Inclusive eles levaram o aparelho do celular. Isso, positivo. Estávamos em patrulhamento. Quando entramos numa rua um pouco esquisita. E aí a gente já avistou os dois saindo de bicicleta e a jovem no chão sentada. E aí a gente já deu a voz de parada, quando eles tentaram ainda se evadir. E a vítima gritou que tinha acabado de ser assaltada. E aí demos voz de parada várias vezes, até que um jogou um simulacro e o outro jogou o aparelho da vítima. E os caras estavam de bicicleta, então o resultado não poderia ser outro, né? Prisão imediata. É, justamente. A gente tem essa facilidade de fazer um patrulhamento que sendo de viatura demoraria muito mais tempo. E a gente, por se tratar de motocicletas, a gente tem um acesso muito mais rápido. Chegando até em favelas, em grotas e em difíceis acessos. A gente está vendo aí um simulacro no balcão. É uma arma de plástico que parece uma pistola. À noite, uma jovem, uma garota, fez o correto não reagir. Até mesmo uma pessoa experiente, como os senhores da segurança pública, poderia se colocar numa situação duvidosa diante de um equipamento como esse. É, com certeza. Essa arma, principalmente no período noturno, você não tem como identificar se ela é de verdade, se ela é de mentira, se ela é de plástico. Enfim, a vítima fez o correto e foi entregado. Até nós mesmos, na hora que ele jogou, parecia ser uma arma realmente normal, né? Uma arma de fogo de calibre 380 ali, que ela é semelhante a uma Glock 380. Parece que um dos jovens já tenta ser discriminado. É, um dos jovens, o Tiago, ele já foi preso, quando menor, por tentativa de homicídio. Ele já disse que já pagou, mas tem aí essa passagem aí no histórico dele. Parabéns à equipe da ROCAM, Rádio Patrulha, que tira de circulação duas pecinhas. Tiago Henrique Lamenha dos Santos, que quando de menor, já participou aí numa tentativa de assassinato. Segundo ele, já pagou, né? E o Wesley Ramon Barbosa de Moraes, esses dois, lá no cantinho, com a carinha pra parede. Pena que você em casa não vai poder reconhecer, porque a ordem veio de um defensor que achou por bem privar isso da sociedade, de que o cidadão de bem não tem o direito de reconhecer um infrator, um assaltante, um criminoso, um estuprador, um homicida. Vai entender o que passa na cabeça desse pessoal. A polícia faz a sua parte, nós da imprensa também vamos contribuindo, mas você, você aí em casa, é o maior prejudicado nessa situação. Já pode ter sido vítima desses dois bandidinhos aqui na delegacia, mas infelizmente não dá pra você reconhecer aí no sofá da sua sala. E assim a polícia vai trabalhando e a gente vai mostrando. Lauro Leman. É verdade, Fábio, é a mais pura verdade. Lembrando que o plantão Alagoas começa mais cedo às 11h30 da manhã, hein? Não sai daí não, estamos só começando e tem muito mais pra você, porque no plantão Alagoas, o plantão vai criar. Fogo destrói laboratório óptico no centro de Massenhó. A imagem da cadeira assusta, mas alguns minutos virava cinza. As chamas altas impediram que o extintor fosse usado. Prefeitura inicia cadastro dos moradores do Pinheiro para habilitação e saque do FGTS. Para se cadastrarem os moradores que atendem o perfil, precisam ficar atentos aos documentos necessários. Ladrões usam arma falsa para assaltar garota no bairro da Ponta Grossa. Duas pecinhas, Tiago Henrique Lamenha dos Santos, que quando de menor já participou aí numa tentativa de assassinato. 22 cidades alagoanas podem sofrer surto de dengue. Infelizmente, já são 17 casos confirmados por sorologia e tem outras situações, outros usuários que estão em andamento com esses exames, certo? E aí, esse é o nosso Plantão Alagoas. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Olha só essas imagens que eu vou te mostrar agora. Presta bem atenção. Dois homens invadiram a loja ali na Avenida Doutor Antônio Gouveia, antiga Amélia Rosa, no bairro da Jatiuca. Eles arrombaram a loja. Esse arrombamento ocorreu na madrugada da quarta-feira, depois das duas horas da manhã. Uma das imagens, em uma dessas imagens, você vai vendo aí, o assaltante aparece levando o aparelho de celular, monitor de TV, que também serve para computador. Presta bem atenção. Vem lá, nesse outro ângulo aí. O assaltante vem, aparece, ele vai levar o monitor. Os dois estão aí fora, vejam, ele já sabendo que pode ser filmado, ele até coloca a mão ali no rosto, na tentativa de impedir uma possível identificação. Mas dá para identificar. Dá para identificar. Bem lembrado, bem lembrado. Lembram daquela dupla que nós mostramos arrombando uma... Pode ser que seja, né, Dani? Será? Até lembra. Um era de boné, o outro não. É, mochila. Rapaz, tá... Pois é. Olha só. Inclusive, os comerciantes além da região suspeitam que o assalto possa ter sido cometido exatamente pela mesma dupla que assaltou outras lojas. Uma loja de roupa, na madrugada do domingo passado, na mesma avenida. Na mesma... É, eles arrombaram atirando uma pedra na vitrina. Nós mostramos na segunda-feira o caso aqui, no nosso plantão. Pode realmente se tratar da... Estou achando muito parecido. Mas muito parecido mesmo. Vejam. Será que você pode identificar? Se você acha que identifica por essa imagem, quem conhece pode identificar. 181 é o disse denúncia. Segurança.al.gov.br. Vai na página. Faz a sua denúncia. A polícia investiga. Em se tratando realmente da dupla, os caras vão para a cadeia. Faça a sua parte de cidadão. Denuncie. 181 disse denúncia. Segurança.al.gov.br. O anonimato é garantido, gente. E quando você ajuda a polícia a trabalhar, pode ter certeza que você está ajudando a você mesmo. Do jeito que eles entraram nessa loja, pode entrar na sua casa. Pode entrar no seu local de trabalho. Pode entrar na sua empresa. Vai acompanhando a tranquilidade dos bandidos, gente. É impressionante. Eles não esquentam com nada. Não se preocupam. E agem ali, ó. Na maior naturalidade. 181. Visto. Acha que é magia. Ou agir aqui confirmando ele. Olhando ali as imagens que nós mostramos aqui na segunda. Muito parecido, Dané. Tem quase tudo para ser. Vamos. Boa, 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 Dané. Vamos fazer aqui o nosso CSI Jassa. Já estamos aqui praticamente convencidos de que se trata, sim, da mesma dupla que agiu no domingo. Nós mostramos aqui na segunda. Esse daí foi na quarta-feira. Na mesma avenida. Na mesma avenida. No mesmo bairro. Pode, sim, se tratar da mesma dupla que vem ali cometendo arrombamentos e assaltos lá na região. Vamos fazer agora a comparação. Vamos para as imagens. Vamos para as imagens de segunda-feira. Para a gente ver a dupla arrombando uma loja. Uma loja de... Isso aí foi no domingo. Na madrugada do domingo. Olha só. Vê bem. Acompanha bem aí. Vê se... É, essas imagens não estão bem nítidas. Mas dá para... Rapaz, é a mesma dupla. Eu já não tenho mais dúvida não agora. Vê só. Esse daí, ele está de boné. Veio magrinho. Pode... A mesma aparência física. Pode, sim. Eu estou quase convencido de que é realmente a mesma dupla. Está arrombando lojas ali. O modus operandi é praticamente o mesmo também. Então a polícia fica de olho. Fica ligada. Porque a qualquer momento pode dar um flagra desses bandidos. Qualquer momento pode... E eles saem, ó. Uma naturalidade impressionante. Esse é o primeiro. Esse foi o que arrombou a loja. Agora vai sair o segundo. Também com uma bolsa ali cheia de roupas. O prejuízo foi grande, viu, pessoal? O prejuízo foi grande. É... Realmente, olhando essas imagens, dá para perceber que pode ser sim a mesma dupla. Então faz o teu papel. Diz que denuncia o 81segurança.al.gov.br. Vamos botar esses bandidos na cadeia. Que é lá onde eles devem ficar. Agora vem aqui que eu quero te dar um recado muito bacana. Gente, agora nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta. Viajar. Isso mesmo. E a Guanamara, a maior empresa de transporte rodoviário do Nordeste, leva você de Maceió com todo o conforto e segurança para diversos destinos na região, tá? Que tal Fortaleza, hein? Pois é. A Guanamara interliga Maceió a Fortaleza diariamente. E agora tem uma novidade. O serviço Galaxy. Com saídas todas as segundas e sextas-feiras. No Galaxy, vê só. Você viaja com o máximo de conforto nos ônibus Double Deck. Os mais modernos do país. E desfruta de vários diferenciais. Por exemplo, poltronas revestidas em couro. Wi-Fi, sistema de entretenimento e carregador de celular. Também com a Guanabara você viaja em ônibus executivo na frota mais moderna do Brasil. Para Terezina, São Luís, Belém, Juazeiro do Norte, Picos, Bacabal e mais de 200 localidades em ligações diretas ou rápidas conexões. Adquira hoje mesmo suas passagens através do aplicativo Viaje Guanabara no site ViajeGuanabaraTudoJuntinho.com.br Ou na nova agência Conceito que fica na rodoviária de Maceió. Aproveite Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Um incêndio atingiu uma residência na rua Santa Fé, no bairro da Ponta Grossa, zona sul de Maceió. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um dos quartos. Os móveis e objetos foram destruídos, gente. Mas por sorte o incêndio foi contido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Depois da ocorrência, os bombeiros tiveram uma surpresa. Olha só, o garotinho, que mora na casa atingida, pediu para tirar uma foto com a equipe que disse que era um grande fã desse pessoal, desses anjos salvadores do Corpo de Bombeiros. Que bacana, né? É a recompensa, Magê. Eles foram lá, fizeram a contenção das chamas. E no final, o garotinho, olha gente, eu sou fã de vocês. Mesmo na dor de ter perdido ali os móveis dentro de casa, ter passado a agonia. Falaram, mas eu quero uma foto. Isso é bacana, muito bom mesmo. Parabéns aí a vocês, anjos do Corpo de Bombeiros. Olha aí, agora essa imagem é muito bacana. Mas muito bacana mesmo. Muito bom. Olha gente, e agora? Agora nós vamos acompanhar um flagrante de assalto que terminou de forma inusitada. Foi lá no bairro do farol. O criminoso foi detido pelos passageiros de um ônibus. Apanhou, fez cocô na roupa e acabou no gradenal. Fábio Araújo, meu irmão, na tela do plantão, me conta essa história, vai. Fecha aí, fecha aí. Vai, vai. Olha, flagrante da nossa equipe aqui na Leste-Oeste. Criminoso que tentou meter um assalto no ônibus da empresa São Francisco, prefixo 7231. está sendo imobilizado pelos passageiros. Olha só. O pessoal vai fazer contato com a polícia agora. Está armado ele, irmão? Olha só, bandido levando a pior, hein? Deu voz de assalto, várias pessoas correndo aqui. Vem cá, cabeça. Vem cá. Corre. Vou mostrar aqui no coletivo a situação. O pessoal tem que fazer contato com a polícia, hein? Olha só. Foi meter assalto, irmão. O vagabundo vinha roubando direto todo dia aqui. Aí o pessoal se revoltou, conseguiu imobilizar ele. Viu que estava desarmado, peguemos ele e descemos pra cima agora. Chegou, né? Olha só, vocês estão com imagens aqui no interior do coletivo. A gente vai subir aqui. A confusão é muito grande. A população está segurando ele aí. Chegou a levar alguma coisa de alguém? Não, não, não. Quem foi que percebeu que ele estava? Quem foi que percebeu? O cara que está ali. Olha só. Apanhou bastante. O criminoso acabou defecando. Está um fedor insuportável aqui no ônibus. O pessoal está revoltado. Todo mundo... Ô, Laura, a gente vinha subindo aqui na Leste-Oeste. Quando passou por baixo da ponte, viu várias pessoas descendo pela janela, pela frente do coletivo, gritando socorro, socorro. O ônibus está sendo assaltado por um criminoso. E o pessoal agora consegue pegar mais um vagabundo que mete bronca aqui. A polícia... Olha só. A polícia chega ali do outro lado. A polícia está ali do outro lado. Cabeça, fica esperto, cabeça. Você tem que mostrar ao pessoal que está em casa o que está acontecendo. Olha, a polícia. Arma e punha aqui, ó. A polícia acaba de chegar. Criminoso tirado de circulação. Passageiros revoltados. Pegam esse criminoso. E a gente acaba de receber a informação aqui que ele já foi reconhecido em um outro assalto na semana passada. Está imobilizado aí, ó. Polícia militar. Não estava armado. É um susto muito grande. Então a senhora que está passando mal aqui, andar de ônibus é muito difícil, né? Pessoal, andar de ônibus é difícil, né, senhora? Muito difícil. Está muito difícil aqui. Pelo amor de Deus. A senhora está chorando bastante aqui. Quem percebeu desse assalto? Ele chegou a falar... O menino dali que percebeu, aí viu que ele não estava armado, aí não foi para cima dele para não deixar ninguém roubar. Conseguiram mobilizar ele. Todo mundo aqui é trabalhador. Paga a passagem. Seguraram ele, deram a gravata. Ele foi e a gente conseguiu segurar ele até que a polícia chegasse aí. Ainda bem que a polícia chegou cedo, né? Vai levar. Agora o cara apanhou. Está todo, Lauro. Está defecado. Um fedor absurdo aqui do coletivo. Polícia militar que chegou rapidamente. Ele já foi reconhecido de um assalto na semana passada. E a população que volta para casa não aguenta mais a onda de violência que vem acontecendo. Quando fala, pega ladrão. Aí já sabe. Rádio Patrulha acaba de chegar também. Cabeça, mostra aí. Cabeça, fica esperto. Cabeça. Olha aí, ó. Polícia chegando para dar um apoio. Ele está, inclusive, ali dificultando um pouco para ser algemado. E agora vai ser encaminhado direto para a delegacia. Criminoso, ó. Espancado pela população que não aguenta mais. Foi roubar um aparelho celular. E se a polícia não chega em tempo ele ia levar a pior, hein, Lauro? Ele iria levar a pior. Está sendo conduzido aí, ó. Viatura está lá atrás. A gente vai tentar ver com ele aqui. Mais um assaltante tirado de circulação. Cabeça lá na frente. Você já é acostumado a meter assalto, né, irmão? Foi reconhecido aí pelos passageiros na semana passada no circular essa informação que eu recebi. Não tem vergonha não de meter assalto. Parece que morria. Profissão que você está fazendo, assaltante? O que você está escondendo? Bom, está aí, ó. Polícia militar conduzindo esse criminoso. Você estava no ônibus, sabe, irmão? Eu estava do outro lado ali. O pessoal correndo para lá e para cá é lamentável. Mulheres, senhoras, são as senhoras que estão pálidas ali, chorando bastante, porque esse assaltante pego em flagrante, espancado, achou por bem fazer um arrastão. E agora está sendo conduzido direto para a delegacia. Já foi reconhecido em um assalto na semana passada em ônibus da empresa Veleiro. O mesmo passageiro chegou a acitar. Olha a cena. Trânsito parado, lá na frente o ônibus, o pessoal da polícia que foi acionado, a equipe do Bepesc, e consegue tirar esse homem aí de circulação, metendo bronca aqui na cidade. A população não aguenta mais. Pega ladrão, é pau, é pau, e o garotão acabou se c**** no final das contas. E agora? Vai para a delegacia. Lauro. Pois é, Fábio, eu digo a você, a confusão foi grande, corre, corre, mulheres com medo, assustadas com a situação. Eu sou contra a violência, mas um infeliz desse, quando pega o cidadão, não tem pena não, meu amigo. Então é antes ele do que o cidadão. Primeiro ele, o cidadão neca, nada. Então tá aí, ninguém aguenta mais, ô Fábio. O cidadão já não suporta mais essa onda de violência. Aí vai fazendo o quê? O tal justiçamento. E esse é mais um que se livrou porque a polícia chegou. Ele deixou de tomar uma cambada de pau maior ainda porque a polícia chegou e o tirou das mãos furiosas dos passageiros. Não é por menos. Não é por menos. Então tá aí, portanto, se você é ladrão, gosta de roubar, pensa duas vezes, hein? Que a população tá assim, meu amigo. E bate até você se... É não? Aí, bate. A cacete dada é um desse, hein? Pela caridade. Caridade. Vem pra cá que eu vou falar com o meu amigo Anderson. E aí, cara? E aí, Lauro? Olha, Anderson. Vamos lá, vamos lá com o Lauro. Sexta-feira hoje, Lauro, vai pra arrepiar. Show de venda. E tá que tá bonito, hein? Esse luxo, Lauro. Maravilha. R$ 150,00, Lauro. Sabe quanto hoje? Conta pra mim. R$ 39,99. Só R$ 39,99, Anderson? A pegue de sala, um por um e meio, alto, lixo, antiderrapante, gente. Olha, não escorrega, viu? Tem aqui a camadinha, antiderrapante, R$ 39,99, Lauro. Espetacular. R$ 39,99. O presentaço, chafinha, mais secador, gente, da Mallory, campeã de venda. Hoje paga R$ 99,99, Lauro. Só R$ 99,99, hein? R$ 99,99. Pelo dois. Apresentaço pra mamãe, R$ 99,99. Esse aqui, Lauro, campeão, segura esse aqui. Que lindão, hein? Certo? Lignificador, Taurus, Mallory, 1.300 watts de potência, tritura até pedra. Bacana, cara. Bacana, hein? 12 velocidade. Era R$ 200,00. Agora paga R$ 99,99, Lauro. Só R$ 99,99. Tá bonitão, hein, cara? Lindo, preto, tem vermelho, 1.300 watts. Boa, boa, boa. Olha aí. Ventilador Mallory, tubo pequeno, mas potente, Lauro. Esse é igual ao Laurão, hein? É pequenininho, mas é potente. E o preço, Lauro, espetacular. Fala pra mim. R$ 59,99. Ô, precinho bom esse, hein, Anderson? R$ 59,99. Lá no Shopping Party, no Cíndio do Calçadão, sexta-feira hoje, Lauro. Até as 22 horas, Lauro. Ainda mais, menos fiado, Lauro. Até 40 dias pra pagar. Faça o cartão. Até 40 dias, cara? Até 40 dias. Que bacana, hein? Pra pagar a primeira parcela, Lauro. Bom demais. Isso é Narciso em Chovás, porque afinal de contas, Narciso em Chovás, preço mais barato, impossível. Valeu, Lauro. Valeu, Anderson. Bom fim de semana, meu irmão. Valeu, arrebenta. Tchau, tchau. E olha, gente, um incêndio destruiu um laboratório óptico localizado ali no centro de Maceió. Esse incêndio ocorreu na manhã de hoje e mobilizou a equipe de combate a incêndio do corpo de bombeiros. O Watson Correia foi lá, acompanhou a história e vai contar pra gente agora. Watson, na tela do plantão, a história é sua, pode contar. Este homem por pouco não ficou ferido. É o proprietário da loja. Ele estava trabalhando na madrugada quando percebeu o fogo na recepção. Assustado, não quis gravar entrevista. Esta funcionária ficou surpresa com a destruição. Está assustada ainda com o incêndio? Estou bastante. Tivemos acesso às dependências da loja e a suspeita que um incêndio teve início através desse aparelho de ar-condicionado. Na recepção, tudo ficou destruído. A imagem da cadeira assusta, mas alguns minutos virava cinza. As chamas altas impediram que o extintor fosse usado. Todo cuidado é pouco, alerta essa mulher. Além de perdas materiais, o emocional, ele começa a ficar muito afetado. Então, as pessoas têm que ter um cuidado a mais, entendeu? Para que isso não venha a ocorrer e que as pessoas não percam as suas coisas. A vidraça teve que ser quebrada pelo corpo de bombeiros para conseguir apagar as chamas. O prejuízo ainda não foi contabilizado. Ninguém ficou ferido. muito bem. Está aí, portanto, o incêndio destrói completamente o laboratório óptico. Meu Deus do céu! Graças a Deus! As vidas preservadas, é o que eu digo sempre, mas um prejuízo muito grande. Eu espero que o laboratório esteja segurado, que os equipamentos e material utilizado, tudo esteja no seguro. porque daí a preocupação é menor. Porém, continua sim a preocupação. Vê só, destruiu tudo lá dentro do laboratório, hein? Foi na manhã de hoje, gente. E olha só, policiais do grupamento especial tático de motos da Polícia Militar de Sergipe prenderam ontem lá em Aracaju Sebastião Aparecido Rocha Nunes, 44 anos, suspeito de ter furtado passageiros aqui na rodoviária de Maceió. A polícia disse que ele confessou que se vestia de fiscal de transporte e enganava os passageiros. Você lembra dessa história, Magia? Nós recebemos um vídeo gravado por um portal de notícias lá do estado de Sergipe que vai mostrar a história pra gente. Vamos ver, na tela. Nesse exato momento a equipe do Getan se encontra aqui numa residência, a equipe comandada pelo sargento Magalhães. Como é o seu nome completo? Sebastião Aparecido Rocha Nunes. Você é de onde? De Minas. De Minas. De Minas. Como é que é essa história desse ônibus? Eu entrei, certo? Eu entrei e falei que na estrada estava tendo onda de assalto. Aí o senhor falou assim, quer guardar, guarda pra mim lá. Me deu o celular pra guardar. Porque eu tava uniformizado. Ele achou assim, é um carro é motorista, tá entendendo? Aí achou que era junto. Mas aí eu fiz essa besteira e eu vim arrependo. Eu tomei arrependo. Você pegou o ônibus aonde foi? Eu peguei o ônibus lá em Maceió. Aí você sequestrou o ônibus como... Não, eu não sequestrei o ônibus. Você fez como? Eu só entrei no ônibus e peguei. Eu tô acabando de falar. Aí conversei com os passageiros e disse, que até na onda de assalto na estrada, como tá tendo mesmo. Aí o senhor falou assim, guarda pra mim meu aparelho lá na frente lá. Ele me entregou o aparelho e a carteira e tá aí que eles pegaram. Tá aí. Tá a identidade aí. Porque eu, sinceramente... a farda é essa aqui, né? A farda era essa aqui que você tava, né? Foi fragado pelas imagens essa farda aqui. A equipe do escorpião comandada pelo sargento Magalhães se encontra aqui, ó. Nesse exato momento. A equipe do Getan. O elemento já se encontra detido. Ele tá arrependido. Confessa, né? Seu nome mesmo? Sebastião, você não fica... Quantos anos? 44 anos. Onde foi? Qual foi o lugar mesmo que você pegou o ônibus? Maceió. Em Maceió, tá aqui já se encontra aqui, ó. Eu me encontro aqui com o sargento Magalhães. Sargento, como foi essa prisão? Através de uma denúncia, ele nos informou que cidadão que cometeu esse hábito no início com assalto a ônibus de pedidos no Maceió tava tentando fugir. Já tava com as balas prontas. E seguindo esse local, já se prepararam pra fugir. Então tá aí, pessoal, comandado pelo sargento, Magalhães, deteu esse elemento aqui, ó. O pessoal do Getão se encontra conversando com ele. E foi encontrado vários cartões de vítimas no poder dele. Tá aqui esses documentos tudo dele, né? E já tava com essa mala toda que já se preparando para... Fugir. Mas já visto que ele tem... Seguenhar a Caju tem oito dias que eu feio por segunda-feira. Já tô vivendo numa residência que até as pessoas que o peão na vítima dele. ao chegar, ao sair, ele tava com ninguém. É muito bem. Pois é, lá em Aracaju, Sergipe, a polícia pode mostrar os bandidos. Diferente de nós aqui. Essa é a imagem do dia que o Sebastião aplicou esse golpe. Ele se uniformiza ali, ó. Ele veste a farda da empresa, vai pra plataforma de embarque tranquilamente. Ele usa, inclusive, um crachá, percebam aí, se identificando como funcionário, como fiscal da empresa. Falar pras pessoas, olha, gente, é o seguinte, tá tendo muito assalto na estrada. Vou recolher aqui os bens de vocês, celular, carteira, guardar tudo lá na frente. No fim da viagem, no nosso destino, nós devolveremos todos os celulares e carteira de todos vocês. Mentira. No meio da estrada, o Sebastião avisou que era assalto e caiu fora. A polícia trabalhou, investigou e lá em Sergipe a polícia militar sergipana conseguiu descobrir onde ele estava, ainda estava com a chamada resfurtiva, ainda estava com os produtos do furto, no caso não foi ou porque ele não empregou a força, ele apenas pediu dizendo que ele ia aguardar. Então, o furto tá aí e bota a cara do Sebastião pra todo mundo ver. Você que tá em casa agora, você também foi vítima desse bandido, ele é mineiro, deve viajar por aí afora cometendo crimes, deve viajar por tudo que é lugar cometendo crimes, mas agora a viagem dele vai ser direto pra cadeia, a viagenzinha dele direto pra o sistema prisional onde ele vai passar, espero eu, um bom tempo. Portanto, mais uma vez, vamos acompanhando quando o Sebastião chega no terminal de embarque, lá da rodoviária no bairro do Feitosa, esse é ele, não tem nem dúvidas, ele também confessou lá em Aracaju, disse não, fui eu mesmo, e aí agora as imagens do momento em que a polícia segipana faz a prisão, essas imagens são do site Sandoval Notícias, a quem a gente agradece, lá em Aracaju, veja aí, ele, nesse instante, ele confessa, ele diz o nome, sim, eu fiz esse golpe lá na rodoviária de Maceió, olha só, portanto, eis aí, a prisão do Sebastião, vocês lembram da história, nós mostramos aqui, e agora, ao vivo, presta bem atenção, o repórter Evandro Amorim veio para a tela para falar da ampliação do sistema de vídeo monitoramento nas ruas de Maceió, Evandro. Prefeitura ampliando aí, né? Exatamente lá, bom dia, bom dia. Com um problema técnico, já já, portanto, a gente volta lá com o Evandro, vamos consertar esse pequeno problema, a gente volta já já com ele, com essa informação, uma informação importante a respeito, portanto, da ampliação do sistema de vídeo monitoramento por parte da Prefeitura nas ruas de Maceió. Nós vamos contar quais as demais artérias que estão também sendo monitoradas. Tira, tira o áudio daqui, por favor. Então, vê só, o Evandro já já vem com essa informação e vê só, gente, a Prefeitura de Maceió começou o cadastramento dos moradores do Pinheiro para habilitação e o saque do FGTS, esse será muito esperado por todos os moradores. Ludmila Calheiros, venha para a tela do plantão e traga os detalhes para a gente, por favor. A movimentação na manhã deste primeiro dia foi tranquila. Poucos moradores atenderam a convocação da Prefeitura. O cadastro para habilitação ao saque do FGTS está aberto aos moradores que estão dentro das áreas de risco vermelha, laranja e amarela do bairro do Pinheiro. Esse cadastramento é diferente do auxílio-moradia que só beneficiava os proprietários. Todo morador do Pinheiro da área afetada ele pode fazer essa habilitação. Então, numa residência, por exemplo, se tiverem cinco pessoas com valores no fundo de garantia, elas podem realizar o saque. Para se cadastrarem, os moradores que atendem o perfil precisam ficar atentos aos documentos necessários. Eles precisam apresentar CPF, comprovante de residência, RG, o PIS, se a casa for alugada, o contrato de locação e aí no comprovante de residência vale ressaltar que a gente pede que seja dos últimos 90 dias e o horário é de nove da manhã até às quinze, sem parar para o almoço. Este morador do Pinheiro que está dentro da área de risco não perdeu a oportunidade. Veio fazer o cadastro logo no primeiro dia. Vamos antecipar para ver se saiu o mais rápido possível. Foi o primeiro que ia chegar, assim que vir a chamada vim logo ser atendido. As dificuldades enfrentadas são grandes e a expectativa é que a liberação do FGTS seja de grande ajuda. Está muito difícil para todo mundo. Lá onde moro já não reside mais ninguém. Todo mundo saiu devido ao ocorrido que está tendo lá. E sobre as respostas que nós não temos até hoje e vim logo fazer esse cadastro para ver o que eu posso ver, fazer para ajudar. O estado de liberação vai ajudar, então? Vai ajudar, sim. Vai ajudar, sim. Tanto isso que estou aqui em primeiro para sair e sair o mais rápido possível. O cadastro segue até o final do mês, dia 31 de maio, sendo realizado na sede da Secretaria de Assistência Social de Maceió no bairro do Poço. Mas antes de procurar o local, a coordenadora social da Defesa Civil do município lembra que é preciso saber os dias de cadastro destinados a cada endereço. Devem olhar o site da Prefeitura, tá? Essa primeira etapa do levantamento vai do dia 2 ao dia 10 e os endereços aptos estão no site da Prefeitura. É importante frisar que eles olhem para que eles possam vir no período determinado. muito bem, portanto, o que era esperado pelos moradores da área atingida no Pinheiro e nos demais bairros ali por conta das achaduras começa a se tornar realidade. Esse cadastramento para habilitação e o saque do FGTS. Portanto, se a casa tiver um, dois, dez moradores com dinheiro no fundo de garantia, esse dinheiro de todos os moradores daquela casa vai poder ser, portanto, retirado, vai poder ser sacado. E por falar em Pinheiro, atenção, hein? Moradores de Bebedouro, Pinheiro e Mutange que possuem animal de estimação, o Centro de Controle de Zoonoses vai instalar microchips nestes animais para facilitar a localização caso haja evacuação nos bairros citados. A Estela Nascimento veio para a tela do plantão, Estela, para contar como é que vai ser isso. Olha só, neste sábado, os animais que vivem no Bebedouro, no Mutange e no Pinheiro vão receber um microchip para poder ajudar na localização dos animais que vivem neste bairro caso seja necessária evacuação desses bairros. E essa chipagem dos animais vai ser feita pela Unidade de Vigilância de Zoonoses. E é por isso que a gente está aqui para conversar com o Samy Barros que é coordenador da Unidade de Vigilância de Zoonoses. Samy, explica para a gente que trabalho é esse que vocês vão fazer e você está até com um chip aqui para poder mostrar para o pessoal de casa, né? Então, esse é um chamado público que a gente está fazendo. A Unidade de Vigilância Zoonoses preocupada na localização desses animais que porventura possam se perder nessa evacuação ou suposta evacuação caso ela aconteça. E esse é uma forma de a gente identificar o animal por toda a vida. Não apenas para este momento mas por toda a vida. É um dispositivo eletrônico que ele tem uma durabilidade de 100 anos para se degradar. E não traz risco nenhum a nenhum animal nem cão nem gato. e é uma forma de prevenção que a gente entende como uma forma de prevenção. Antes de colocar o chip no animal é cadastrado com o nome do dono o endereço do dono caso o animal se perca. Então, cada chip é único no mundo inteiro. Essa numeração é uma numeração única e para cada chip nós vamos cadastrar o nome do proprietário residência onde ele vai se encontrar e telefone para contato. São as três informações básicas que a gente precisa. E seja onde esse animal esteja seja encontrado a gente vai passar o leitor esse leitor vai nos gerar esse número e esse número vai nos dar abrir as portas de localização do proprietário. Explica pra gente você está aqui com uma seringa que tem o chipzinho dentro dela é isso? É isso. Dentro dessa seringa ela já vem feita de fábrica higienizada inclusive dentro dessa seringa existe um grãozinho de arroz que a gente chama de na verdade é uma cápsula de vidro cirúrgico onde ele não traz nenhum dano ao animal é aplicado no dorso do animal sob a pele do animal uma vez aplicado existe um leitor de chip que é esse aparelho e esse aparelho quando ele passar no microchip ele vai dar uma numeração essa é a numeração única para cada animal e através dessa numeração na base de dados da gente a gente consegue localizar o proprietário e não tem dor nenhuma quando é aplicado no animal não tem dor nenhuma é o desconforto de uma injeção intramuscular que nem vai ser intramuscular vai ser subcutânea tá certo e o proprietário que quiser colocar esse chip porque não é obrigatório o proprietário que quiser colocar esse chip tem que levar RG CPF e também comprovante de residência exato não é obrigatório não é pago não se custa nada para fazer essa aplicação é uma aplicação que se fosse feita por vias normais custaria entre 60 e 100 reais a UVZ está disponibilizando gratuitamente só vai quem de fato tem interesse e considera o teu animal como um animal de estimação um animal que precisa ser rastreado ou seja aquelas pessoas que de fato trazem os bons tratos aos animais onde é que as pessoas devem ir neste sábado para poder colocar esse microchip então são dois postos de microchipagem o primeiro é a sede do terceiro distrito que fica localizada no bairro do Pinheiro e o segundo é o Pan Bebedouro que fica localizado no bairro do Bebedouro para aqueles proprietários que possuem mais de 5 6 7 animais logicamente vai ser difícil levá-los para esses dois locais mas se dirija a esses dois locais deixe com a gente lá o endereço o contato que depois desta campanha depois deste dia a gente vai na localidade e faz essa microchipagem em domicílio tá certo muito obrigada pelas suas informações então lembrando o serviço vai ser feito das 8 da manhã até as 2 da tarde na sede do terceiro distrito sanitário que fica no bairro do Pinheiro e no Pan Bebedouro nesse horário das 8 da manhã até as 2 da tarde neste sábado um serviço que é gratuito e vai poder ajudar a localizar o animalzinho caso ele se perca e caso seja necessária a evacuação nesses 3 bairros que eu falei Mutange Bebedouro e Pinheiro a gente volta com vocês para o estúdio muito bem Estela caso haja portanto a necessidade de uma evacuação imediata emergencial tá vendo aí Juca vamos mandar botar o chip na leca viu essa danada não pode ficar para trás não de jeito nenhum então você morador desses 3 bairros Pinheiro Bebedouro e Mutange você tem animal de estimação tem um gatinho tem um cachorro leva lá quem estiver mais próximo tem no Pinheiro tem no Bebedouro então vai lá no posto mais próximo aplica não não Magia não pode aplicar no Guiné Guiné está de férias é então deixa Guiné em paz deixa Guiné em paz é quem mora no Bebedouro Pan Bebedouro quem mora ali mais a frente Mutange Pinheiro lá no 3º distrito que é que fica no bairro do Pinheiro tá bom para ficar bem claro das 8 horas da manhã às 14 deste sábado vem pra cá porque agora a onda é vender barato isso mesmo Laura tudo bom tudo bom querida boa tarde olha só Laura vou falar aqui hoje ofertas para domingo presta atenção hein gente logo cedo eu aguardo você não nasce mas logo cedo para lógico comprar o preto da sua mãe é verdade show de bola as ofertas anunciadas hoje valem para domingo balem para domingo vamos começar por ele robusto bonitão vermelho a cara do CRD 3 litros e meio tem ele preto branco olha só já é um presente 3 litros e meio olha só você faz o suco aqui já sai coado olha só bacana viu com o filtro assim dele aqui o filtro show de bola de 250 domingo sabe quanto domingo 99,99 domingo você só paga 99,99 presta atenção só 99,99 é no próximo domingo a oferta de hoje vale para domingo vou te contar garantia de um ano olha que coisa linda olha que maravilha ela vai gostar mesmo dessa aqui olha só que lindo um kit chaco prancha cerâmica e o secador bacana de 200 reais vai pagar sabe quanto 99 reais só 99 essa você já encontra hoje na loja isso já encontra hoje essa já vale para hoje vai se embora hoje corre para lá que essa já está na loja ventilador turbo silencioso 40 centímetros essa aqui hoje e até domingo vai pagar sabe quanto era 200 vai pagar 90 99 reais só 99 hein gente olha só que legal vai que vai é o Mauro super turbo super silencioso eu vim comendo para você vai lá sua mãe sua esposa sua namorada vai adorar viu Laura muito bem domingo oferta para domingo lembrando que é válida só lá na Assis do Centro só lá na Assis do Centro não adiante para o shopping só centro domingo loja logo sendo aberta de 60 reais só domingo parece para quanto quanto 19 e 99 olha só 19 e 99 puf 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 lindo bonito só para o Centro na loja do Centro 19 e 99 esses papéis lindos queridos maravilhosos uma delícia bacana hein bacana hein bacana hein de 100 reais só domingo só no domingo hein fala para hoje até domingo 39 e 99 só 39 e 99 só de bola essa oferta é para domingo hein fofinho macio que maravilha que maravilha 39 e 99 no plantão se no plantão Alagoas não no plantão o o